No Egito, o setor do turismo está a atravessar uma profunda recessão devido à situação que o país atravessa. Muitos operatores turísticos cancelaram viagens e muitos são os países que aconselham os seus cidadãos a não se deslocarem ao Egito. Mesmo assim, há quem arrisque e tire partido dos preços mais atrativos agora por pastos. Parece ser bastante agradável, é tudo muito bom. O hotel, a praia, o mar vermelho é belo, adoro estar aqui. O Ministério do Turismo tenta ultrapassar a crise atuando junto de embaixadores estrangeiros para assegurar que existem zonas turísticas totalmente seguras. O turismo representa para a economia do Egito cerca de 11% do PIB. Viajar nesta região, Orgada, Mar Vermelho e Sul do Sinai. É no Cairo, a muitas centenas de quilómetros daqui, onde estão localizados todos os pontos quentes. Os turistas podem ver com os próprios olhos que não há perigo, que estão em segurança e que o governo está muito empilhado em providenciar toda a segurança aos turistas que vêm ao Egito. Na cidade de Orgada, junto ao Mar Vermelho, é visível a presença de um pequeno grupo de estrangeiros e evidente o encerramento de unidades hoteleiras por falta de turistas. A maioria dos turistas são egípcios vindos do Cairo, fugidos da violência que lá se vive. No Egito, as zonas do turismo atravessam um declínio notório na afluência de turistas estrangeiros devido à situação política e à falta de segurança. É através do turismo interno que os egípcios tentam compensar e recuperar a atração destas zonas com o regresso da calma às ruas do país. Mحمد Cheikh Ibrahim, Euronews.